Olá pessoal, eu sou o Silvio Marques e hoje eu vou mostrar pra vocês aqui a como vocês impedirem que seu WhatsApp seja roubado pelo chip. Bom, muitas pessoas aí já estão tendo problemas de pessoas próximas ou pessoas troleiras, vamos dizer assim, que pegam o chip do próprio aparelho da pessoa e colocam em outro pra poder só entrar no WhatsApp, pois o WhatsApp depende só do chip. E quando você pega o chip, você pegou o WhatsApp praticamente. Então hoje eu vou ensinar aqui um método que vai prevenir de você não ter o WhatsApp roubado por esse método, beleza? Então vamos lá. Em configurações, é uma coisa bem simples e básica. Aqui em configurações, você vai até segurança. E aqui em segurança, você vai ver bloqueio do SIM, configurar bloqueio do SIM. E aqui você vai em bloquear SIM, tá escrito não solicitar PIN para usar o telefone, mas você vai clicar aqui e vai solicitar o PIN para bloquear com senha. Ok. Isso aqui é pra colocar senha no chip. O chip já tem uma senha. Pra cada operadora tem um PIN padrão. No caso aqui, como o meu é Oi, eu vou colocar 8888, que é o padrão da Oi. Mas se caso você for outra operadora, eu vou deixar na descrição do vídeo todos os PINs, ok? Então vamos lá. Bom, mas lembrando que você vai precisar de alterar o seu PIN. Então coloca outro PIN aí, que seria melhor conveniente pra você. E aqui vai confirmar o novo PIN. Então, toda vez agora que seu chip for mudar de aparelho, ou nesse mesmo aparelho, toda vez que for iniciado com ele, ele vai pedir essa senha. Ou seja, o celular vai estar bloqueado quando ele estiver com chip. Se ele estiver sem esse chip, ele vai estar ok. Mas se ele estiver com chip, ele vai estar bloqueado com essa senha. Ou seja, a pessoa não vai conseguir utilizar o aparelho e nem muito menos o chip, pois o chip está protegido com senha. E aí, não vai conseguir utilizar nenhum aparelho, beleza? Então, bom pessoal, esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe seu gostei embaixo. Compartilhe o vídeo pra que todo mundo possa saber. E também se inscreva no canal e favoreite o vídeo, beleza? Até a próxima e muito obrigado. Tchau!